e meus amores olha o que nós vamos aprender a fazer aqui hoje essa deliciosa sobremesa do biscoito óleo com kitkat isso aqui tá assim maravilhoso e a combinação de hoje é de kitkat com biscoito óleo vamos ver o que que vai dar para gente fazer com essa delícia no liquidificador vou colocar três pacotinho desse aqui ó de mini óleo três pacotinho desses aqui menores que vem vem com a pimentinha dentro vem quatro biscoitos de quatro biscoitinho dentro vou deixar um reservado desse e também esses aqui olha esses pequenininhos aqui para enfeitar por cima que vai ficar um espetáculo vou acrescentar uma caixinha de leite condensado leite condensado é da sua preferência aqui ó você abre ela toda assim tá dando para ver com leitinho sim sim que dá para aproveitar olha deixa eu colocar um pouquinho mais para cima aqui ó dá para aproveitar tudo tudo aqui vira aqui ó a gente aproveita todo leite condensado acrescentar uma caixinha de leite creme de leite agora eu vou bater até ficar bem misturadinho aqui eu vou derreter um pacotinho de gelatina em color metade eu vou colocar nessa misturinha que nós fizemos do biscoito óleo e a outra metade eu vou colocar no fit cat que eu não quero ele extremamente duro não é só para dar uma consistência então um pacotinho de gelatina dá para misturar nos dois sabores aqui eu vou levar olha 30 segundinhos no micro-ondas para derreter aqui ó deixei 30 segundos agora metade aqui vou colocar na minha mistura do biscoito óleo que eu vou colocar só metade e vou deixar bater novamente por uns 30 segundinhos bati e agora vou colocar em duas tacinhas a metade em um e a metade no outro olha como que ficou consistente meus amores que delícia aqui ó colocar mais um pouquinho de cá e agora nós vamos para a próxima mistura enquanto eu faço a mistura eu vou levar esses dois potinhos para a geladeira para ele ficar bem consistente e agora a nossa próxima sobremesa também vai ser de kit cat ó eu vou reservar uma barrinha de kit cat igual eu reservei do mini óleo e essas duas eu vou colocar no liquidificador também esse aqui é sabor chocolate branco que assim a criançada ama esses aqui daquele bolo que eu fiz comprei uma caixa achei bem mais encontra comprar a caixa e sobrou bastante barrinha deu para fazer muita receitinha e agora eu vou colocar o leite condensado o leite condensado da sua preferência né não pode mostrar a marca né vamos lá que eu vou tirar bastante aproveitar tudo eu devo deixar aproximadamente umas quatro horinhas no freezer ou se quiser também fazer de um dia por outro fazer no sábado para sobremesa de domingo para ficar bem geladinho também dá que eu tirei tudo vou acrescentar o creme de leite vou acrescentar a outra metade da gelatina incolor e bater e bater também até ficar bem misturadinho bate 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 esse de kit cat ficou bem consistente olha que meus amores que delícia ó vou deixar uma beiradinha que nós vamos finalizar com alguns enfeites eu vou levar no freezer deixar aproximadamente uma hora para depois a gente fazer um enfeite bem bonito aqui por cima dá um acabamento bem bacana aqui agora nós vamos finalizar deixei uma hora na geladeira olha está bem consistente posso finalizar quebrando os biscoitinhos triturando e jogando por cima que fica muito bom posso finalizar com kit cat também com mini óleo mas como eu tenho aqui cereal cereal branquinho eu vou jogar ele por cima que eu fiz de um bolo de aniversário sobrou bastante e aqui em casa a criançada assim ama então eu vou finalizar com ele mas fica da criatividade de vocês né com gosto com o que vocês tem em casa também a gente vai usando a criatividade olha que precisei por cima eu pipoquei de bolinha mesmo ó ficou um mimo aqui estou colocando também ó kit cat que dá assim um charme todo especial chão mais baixo que o outro ó pouca coisa aqui ó e se quiser sopa criançada né podemos colocar também o mini óleo que assim eu acho que dá assim aquele charme todo que especial que eu vou polvilhar alguns aqui por cima ó que fica bem charmoso eu tenho esse biscoito óleo maiorzinho aquele que nós batemos vou tentar encaixar uma aqui também ó como a criançada ama vou tá colocando também pra finalizar vou mostrar de mais pertinho como que ficou aqui por cima com a finalização finalização né com mini óleo que ficou assim maravilhoso esse chacobol também deu toda a diferença aqui olha eu fiz mais ao gosto da criançada mas como ninguém de ferro né nós também somos criança né meus amores tem outra aqui que eu dei uma outra finalizada também um pouquinho diferente vou mostrar vocês aqui por cima também aqui ó uma barrinha aqui do kitkat e cheio do mini óleo acho que eu vou deixar esse aqui por trás também que vai ficar melhor mais bonitinho aqui ó olha que mimo que ficou então assim a melhor hora né é a hora de nós experimentarmos essa delícia quem vai experimentar primeiro hein lobinho ou pimentinha lobinho vamos lá lobinho pimentinha vai ficar de fora não pimentinha tem que comer também não tem pimentinha aham gente agora é a mamis né a mamis vai tirar aqui essa delícia aqui a pimentinha vai segurar pra gente focar bem de cima pra gente ver como que ficou esta sobremesa gente olha aqui fazer bocão hum só que lobinho roubou de mim minha colher é tá gostoso lobinho sim muito gostoso aqui ó eu quero ir lá no fundo agora gente pra eu pegar as duas sobremesas aqui ó vamos ver a mami tá de água na boca aqui ó com vontade hum será que tá bom pimentinha hum vamos ver vamos experimentar pra ver muito gostoso hum hum muito gostoso né lobinho gente isso aqui tá maravilhoso hum 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 ó muito bom hum esse flocos aqui tá maravilhoso e a pimentinha tá ali ó com a boca salivando vou tirar pra pimentinha meus amores super recomendo uma sobremesa assim que a criançada vai apaixonar e nós também né que temos o espírito de criança hum hum uma delícia tá um beijo doce e até o próximo vídeo que a gente tem um um vai ser vim